O ano mal começou e já tem trabalho aqui pra gente, né? Pessoas realistas que participam aí ativamente do combate de notícias falsas na internet. Então vamos lá. Vou deixar na descrição do vídeo os links para os vídeos tanto do cara do E-Farsa quanto do Masola pra vocês entenderem melhor essa treta aí. A treta dessa vez é a seguinte. Tem um site, na verdade, tem até um canal também que se chama E-Farsas. Muita gente já deve conhecer. Porque eles estão no ar desde 2002 e fazem um trabalho muito interessante combatendo essas notícias falsas aí. Na verdade, o que eles fazem? Eles tentam descobrir se aquela notícia é verdadeira ou falsa e vão em cima da informação até chegar a uma conclusão, né? Todas essas coisas aí que rolam por aí já passou alguma coisa lá pelo site deles lá, né? Então assim, vamos lá. O que aconteceu essa semana? No último dia do ano, provavelmente lá pelo dia 31, dia 30, eles meio que publicaram nesse canal E-Farsas, né? Um vídeo, foi o, provavelmente eu acho, o último vídeo deles, falando de uma pessoa que tem aí na internet. Pertence a esse grupo aí de conspiracionistas e tal. Desses que acreditam que a Terra é plana, né? E na verdade foi bem sobre isso que o canal E-Farsas estava falando. Ele estava falando que esse rapaz desse canal publicou um vídeo dizendo que a NASA estava manipulando umas fotos da Apolo 8. Não sei se é da missão Apolo 8 ou Apolo 11, acho que é Apolo 8. Eu tenho aqui os vídeos, né? Vamos lá, vou colocar para vocês verem. E vamos ver aqui do que se trata então, tá? Bom, vamos primeiro no vídeo do canal E-Farsas. Veja o que o rapaz falou aqui. Mas eu estou aproveitando um dia de folga para falar de um outro assunto que não tem muito a ver com política, mas tem a ver com uma loucura chamada terraplanistas. Os terraplanistas são um grupo de pessoas que eu não sei se eles fazem isso por zoeira, ou de verdade, ou se eles estão mesmo acreditando nisso, mas eles acreditam que a Terra é plana e que a NASA está fazendo de tudo para esconder esses dados. Um vídeo interessante que eu achei na internet me mandaram pelo WhatsApp. O número do WhatsApp está aí embaixo para você. Se você quiser entrar em contato comigo para a gente tentar desvendar essas histórias que circulam na internet, o número está aí embaixo. Entraram em contato comigo para me mostrar esse vídeo, que tem poucas visualizações, mas faz parte de um grupo grande de terraplanistas. Esse aqui se chama Mazola Mistérios, ele tem 317 visualizações apenas, e ele está falando aqui de um caso que aconteceu na NASA, que a NASA pegou uma foto da Terra, vista do espaço, vista da Lua, e mexeu na imagem para dar a entender que a imagem, que a Terra é redonda. Isso para encobrir que a Terra é plana. Eu não sei por que... Pois bem, gente, está aí, né? O que o rapaz falou ali? Ele mostrou, esse canal chama Mazola, esse cara ele até, de vez em quando a gente bate de frente com ele em alguma informação, mas assim, o fato é, o cara está acusando a NASA de ter divulgado imagens falsas do nosso planeta para encobrir uma verdade. Ok. Aí eu pergunto para ele, que critério técnico ele utilizou para mostrar que essa foto é falsa? Então vamos lá, vamos ver o direito de resposta do cara. Vamos lá no vídeo dele, tá? Vamos lá. Aqui temos o vídeo do senhor Mazola. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mazola Mistérios ataca a NASA. Rapaz, é o seguinte, a NASA fica lascando Photoshop aí, entendeu? Para todo lado. Aí eu vou lá e mostro que as imagens são falsas e os caras vêm com um setinho aqui. Não é assim, velho. Em vez de você chegar aqui atacando o meu canal, você tem que atacar a NASA. Olha como é engraçado. Ele, depois que eu provei que as imagens são falsas, ele não provou nada, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui fica lascando Photoshop aí para cima e para baixo, beleza? É, vamos lá então, pessoal. É, não sei que dia foi isso aqui não. Sei que eu botei o vídeo. Nova foto da Terra é falsa. Apolo 18, beleza? Legal. E aqui nos comentários, né? Um amigo meu, inscrito, brother, parceiro. Olha só, eu vou simplificar aqui. Não vou ficar esperando ele chegar no ponto onde ele falou que a imagem é falsa, tá? Porque eu vou direto ao ponto ali e vou mostrar para vocês qual foi o critério técnico que ele utilizou para dizer que ele desmentiu, que ele descobriu que a foto é falsa, que ele provou, ele usa a palavra que ele provou que a imagem é falsa. Então vamos lá. Olha só o que ele me fala aqui. Eu vou tentar botar no ponto, vou arrastar o vídeo aqui para a gente não perder muito tempo, porque tem muita enrolação, sempre tem. Ele vai falar que é fácil. Eu acho que é aqui, bem nesse ponto aqui. Vamos lá. Vamos para o Corel. Nós não vamos para o Photoshop. Vamos para o Corel. Pessoal, então, aqui nós temos a imagem, a imagem falsa. Ele chama essa aqui de imagem falsa. Ele não me disse até agora por que que é falsa, mas ele chama de imagem falsa. E essa aqui na direita é a imagem que o cara lá do Refarsas catou lá no site da NASA e mandou aí no vídeo dele, mostrou, deixou o link na descrição e tal. Olha o que que ele vai me falar, o que que vai ser a argumentação técnica para falar que tanto uma quanto outra são falsas. Né? E eles dizendo para todo mundo que a foto era verdadeira. Depois que eu provei que a foto era falsa, eles mandaram outra foto. Opa, de novo ele diz, depois que eu provei que a foto é falsa. Ele não provou nada, mas tudo bem, vamos lá. Foto dizendo que essa é que era a verdadeira. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Sem sombra de dúvidas, a foto falsa é falsa. E sem sombra de dúvida, a foto verdadeira também é falsa. Olha só o que que o cara fala, velho. Sem sombra de dúvidas, a foto falsa é falsa e a verdadeira também é falsa. Agora, ele fala o seguinte, vou simplificar bem aqui. Ele pega, tá? Aquela parte ali onde tem esse serrilhado aqui das fotos. Tá vendo que tem um pixelado aqui, né? Tá todos os pixels aqui. E ele diz que ao aplicar algum efeito, ele vai fazer uma série de manipulações. Ele vai mexer no fundo, vai aplicar uma máscara e tal, pra dizer que isso é falso. Tá? Agora eu pergunto o seguinte, o que que tem de falso aqui, provadamente falso, né? Se não apenas um efeito aqui de resolução. O que que acontece? Vou mostrar pra vocês aqui, bem fácil, tá? Eu tô com uma imagem aqui no meu editor de imagens. E eu vou mostrar pra vocês um efeito que acontece quando você reduz a resolução de qualquer imagem. Uma imagem naturalmente, dependendo do nível do zoom, toda imagem digital, quando você aplica um zoom, tá? Nessa imagem. Inevitavelmente, uma hora você vai ter aquele efeito de pixels ali. Por quê? Porque a foto, ela não é igual um filme analógico, que você tem elementos ali de resolução. Não é uma resolução infinita, mas ela é uma resolução contínua. Você pega uma foto, uma foto que foi impressa, principalmente foto revelada de filme. Você não tem esse efeito serrilhado, aquele serrilhado que a gente encontra aqui nessa imagem que tá sendo mostrada, né? Parece um dente de serra aquilo ali. E o cara tá usando isso aí como prova de que a imagem é falsa, tá? Ele diz que a imagem é falsa simplesmente porque ela apresenta isso aí. Então vamos fazer o seguinte, cara. O senhor Amazola, com todo respeito, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma foto que eu tenho aqui. É do senhor mesmo, esse não é o senhor? Opa, tá aqui o senhor Amazola. Acompanhado aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar a sua foto. Eu vou duplicar essa minha camada aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho a mesma camada aqui, tá? Só dupliquei o layer aqui. Eu vou pegar e vou aplicar uma transformação de tamanho aqui. Eu vou reduzir. Se você olhar aqui em cima, essa imagem foi extraída do Facebook. Ela tem uma resolução de 858 por 858 pixels, ok? Então eu vou simplesmente clicar aqui em cima. Eu vou deixar linkado aqui pra ele manter a proporção. Eu vou botar essa imagem com um quarto do tamanho dela. Um pouquinho menos que um quarto. Vou botar 200 pixels aqui, ok? Olha lá o que aconteceu com a sua imagem. Ela foi escalada, tá? Pra um tamanho menor. Agora eu te pergunto. Essa foto, mesmo que menor, ela é falsa? Ela é manipulada, sem dúvida. Eu reduzi a resolução dela. Mas ela é falsa? Acho que não, né? Continua sendo você ali do lado da moça ali. Agora eu vou fazer o seguinte, amigão. Eu vou pegar aqui e vou tirar aquele coisa azul dali pra gente colocar elas aqui uma do lado da outra. E eu vou te mostrar, eu quero mostrar o seu rosto aqui, o contorno ali da sua orelha. Mesmo a sua imagem original, olha o que a gente tem aqui. Isso aqui não é um serrilhado? Quer dizer que se a sua orelha, aquilo ali não parece uma orelha. Ó, não. É uma orelha falsa. Por quê? Porque tá tudo serrilhado aqui. Eu não consigo ver os detalhes direitinho da sua orelha ali. Né? Sei lá, dos seus olhos também. Olha ali, ó. Tá tudo serrilhado. Se eu der um zoom aqui, eu não consigo, dependendo do jeito que eu colocar, eu não consigo nem ver que isso aqui é um olho. Se eu der um zoom aqui pra fora, beleza. Consigo ver um rosto ali, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Essa mesma imagem aqui que eu, entre aspas, manipulei, que eu mudei a escala dela, olha lá o que aconteceu com a sua orelha. Ficou pior ainda. Eu não consigo recuperar vários detalhes que aqui, nessa imagem aqui, eu consigo. Eu consigo ver alguns contornos aqui e tal, que aqui não tem mais como eu ver. Então, quer dizer, essa imagem, ela é falsa só porque eu mudei a resolução dela? Não. Ela é manipulada, mas ela não é falsa. Falso seria se eu modificasse o contexto aqui. Se eu colocasse alguém que não tá na foto, né? Como, por exemplo, assim. Essa imagem aqui, ela é totalmente falsa, né? Ao invés de estar aquela moça ali do seu lado, quem que tá aqui agora? A Gisele Bündchen? Acho que você não conhece ela pessoalmente, não, né? Se você conhecesse, eu acho que você não acreditaria em terra plana, que a natureza é muito perfeita pra fazer alguém como a Gisele Bündchen fazer uma terra plana também. Mas então é isso, meu amiguinho. Era isso que eu queria, cara. Seja honesto, velho. Quer provar que tá falso? Diz tecnicamente por que que tá falso. Sei lá, a curvatura não era pra tá assim, a proporção, sei lá, algum critério técnico. Agora dizer, porque você encontrou aqui um serrilhado, tá ali, ó, tá? Um efeito que tem tudo a ver com a digitalização da foto. Em 1900 e sei lá quando, que foi a Apollo 8, eu não lembro de cabeça aqui, não tínhamos ainda a nossa disposição, as imagens digitais, assim, essa foto que você tá vendo ali, provavelmente ela foi digitalizada de um filme. Não tenho certeza disso, teria que verificar com a NASA, mas, lá no site deles, mas eu tenho quase certeza que não é uma foto digital aquilo ali. Pode ser também, tá? Inclusive, se for, é mais justificativo ainda pra você ter isso aqui. A resolução das câmeras em 1900 e lá vai coquinho, não era a mesma das câmeras que a gente tem hoje. Certo? Então, como que você vai me dizer que isso é falso, cara? Sério. Seja honesto, meu irmão. Diga os argumentos técnicos que provem, né? Você fala que você prova que essa imagem é falsa. Em que vídeo você provou que ela é falsa, cara? Me mostra aí um vídeo com análise técnica, né? Das coisas. Beleza? Então tá, falou pra vocês aí.